Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Acabei de voltar do Brasil, é onde eu vim gravar o primeiro vídeo, no banheiro. Sim, gente, eu vim gravar o primeiro vídeo no banheiro, por quê? Porque o primeiro vídeo que eu vou gravar aqui nos Estados Unidos vai ser sobre os lançamentos da Ruby Rose, que estão bem aqui atrás de mim, que é que eu vou pegar. Que é essa linha toda aqui, ó, de argila rosa que a Ruby Rose fez. Ela fez shampoo, ela fez condicionador, ela fez livinha, ela fez máscara pro cabelo e ela também fez pra pele, gente. Pra pele tem sabonete facial, tem esfoliante facial, tem máscara facial e tem serum facial. Então, o que eu vou fazer? Vou levar vocês pro banheiro junto comigo, eu tô de maiô, gente, isso aqui não é uma blusinha, é o maiô que eu coloquei, pra eu poder tomar meu banho aqui e mostrar pra vocês os resultados. Já usei todos, tá? Não usei, assim, tipo, tempo suficiente, mais de um mês, principalmente pra falar pra vocês os resultados do produto de pele, mas eu tenho mais ou menos uma opinião, porque se tem uma coisa que eu entendo, gente, é de pele. Minha pele é oleosa, tá? O meu cabelo é isso aqui que vocês estão vendo. Ele é um liso que puxa mais pro ondulado e ele é oleoso na raiz e ele é um pouco mais seco nas pontas. Então, de acordo com o meu tipo de pele, com o meu tipo de cabelo, eu vou falando os resultados pra vocês, já que a Ruby Rose fala que era para todos os tipos de cabelo e para todos os tipos de pele. Então, vamos comigo pro chuveiro, gente. Vou fazer tudo aqui embaixo do chuveiro aí pra não ficar barulhão. eu vou desligando quando eu for falando com vocês, tá bom? Tá, gente, já molhei aqui o cabelo. O primeiro produtinho que eu vou aplicar aqui vai ser o shampoo de argila rosa. Eu já usei um tanto, gente, dele, quando eu tava no Brasil. Eu coloco bastante mesmo, porque diz que tem que lavar duas vezes com shampoo. Geralmente os shampoos dizem isso. Deixa eu ver se aqui se fala. Graças a Deus esse aqui não fala isso. Então, eu coloco uma quantidade mais ou menos assim pra aplicar no meu cabelo. Ó, ele é bem densozinho. Ele pra grudar mesmo no dedo eu tive que mexer bastante, mas ele é bem denso. E eu já vou começar aqui a espalhar ele no meu cabelo. Eu peguei uma quantidade razoável, mas vocês viram o tamanho do meu cabelo, né? Ele não é tão curto assim, então eu não economizo não, gente. Eu uso mesmo e se acabar eu compro outro. Deixa eu enxaguar aqui pra ir pro próximo produto. Pronto, gente. Agora que o cabelo já é enxaguado, eu vou pra máscara capilar, tá? Que é essa daqui. Uma coisa que eu quero dizer pra vocês é que desde a primeira vez que eu usei esse shampoo, que o primeiro que eu usei foi no sachê, não tava nem aqui no pote. Esses full size eu peguei no final da feira, sabe? Desde a primeira vez que eu usei o shampoo, eu já gostei que meu cabelo já ficou macio logo com o shampoo. E por eu ter usado vários dias, não me deu caso. Foi uma observação que eu tô fazendo agora, pra depois eu não esquecer. Então eu vou aplicar a máscara capilar agora, né? Que eu usei um dia só enquanto eu tava no Brasil. Porque lá muita correria, tem uma coisa que não deu tempo de fazer muito lá. A gente tem que cuidar da pele e do cabelo. Por isso que é bom que a gente já fez até o espadê. Ó, eu peguei um tanto assim primeiro e agora tô pegando outro tanto. Porque como eu disse, eu não gosto de economizar. Então eu vou aplicar bastante da máscara aqui no meu cabelo. E vou fazer aquela... Esqueci o nome que dá. Essa massagem que faz aqui no cabelo. Pra máscara poder fazer o efeito aqui, tá? Eu não passo na raiz do cabelo, só do comprimento pra baixo. Ok, gente. Como eu apliquei a máscara e aqui nas instruções tá dizendo que eu tenho que deixar de 10 a 20 minutos isso aqui no meu cabelo. Enquanto eu espero esses 10, 20 minutos, eu vou pra pele, tá? Aqui tá dizendo que tem que aplicar uma quantidade generosa e que ela mancha por mancha. Coisa que eu não fiz, que eu já passo no cabelo inteiro, né? Mas eu também não tenho tanto cabelo assim, então... Tudo bem, né? Eu vou começar aqui pelo sabonete facial. Esse sabonete diz que é uma espuma de limpeza rica em argila, que auxilia no controle da oleosidade, tá? E ele contém pró-vitamina B5. Então, eu já vou pegar aqui um pouquinho desse sabonete. É o meu pouquinho, gente. Eu sou exagera em pessoa. Mas tudo bem, tá bom esse tanto aqui. Vou pegar um pouquinho do sabonete e vou aplicar aqui na minha pele. Não vou aplicar na região da área dos olhos, tá? Só na hora que eu for enxaguar. Que aí eu fico de olho fechado pra enxaguar, daí eu já aproveito e dou uma espregadinha na área dos olhos também. Vou pegar aqui o meu... Não é um folha de verdade, tá, gente? Mas funciona. E vou dar uma espregadinha aqui no meu rosto. Gente, eu não fiz isso nem um dia no Brasil. Vocês têm noção? Eu, que sou louca de cuidar da pele. Eu não tive tempo de cuidar da minha pele direito. Lavei, bonitinho e tal. Mas... Isso aqui que eu tô fazendo. Todos os cuidadosinhos. Tava com saudade. Socorro. Ó, gente. Aqui no vídeo ele não fez tanta espuma, mas ele faz mais espuma do que isso, tá? Que no colo ele até fez um pouquinho, mas é porque eu tô com o chuveiro desligado. Se eu tivesse com o chuveiro desligado, eu ia acrescentando um pouquinho de água e ia fazendo mais espuma. Mas, gente, o cheirinho dele é muito gostoso. É tudo muito gostoso. Então deixa eu enxaguar aqui o rosto pra ir pro próximo passo. Agora, gente, eu vou aqui pro esfoliante, tá? Pra quem nunca usa esfoliante, gente, vai por mim. Começa a usar. Principalmente pra quem tem problema de acne, cravinho, sabe? Eu sempre usei isso aqui minha vida toda. E pouco eu tenho isso. Então, use esfoliante. Esse aqui ele diz que limpa, revitaliza, desobstrui os poros, auxilia no controle, também auxilia no controle da oleosidade. E que ele tem extratos de algas marinhas e aloe vera. Beleza, ele diz pra aplicar no rosto todo, tá? Evitando a área dos olhos. Nenhum esfoliante pode ir na área dos olhos, gente. A não ser que tenha algum específico pra isso. E aí a gente vai fazendo movimentos circulares aqui. Eu já percebo que ele já tem umas areinhas aqui. Não é tão pouco a ponto de você não sentir nada. Mas também não é aquela que chega a machucar a pele. Então, vou aplicar aqui no meu rosto inteiro. Eu peguei uma quantidade assim primeiro. Tô pegando agora a segunda quantidade. Acho que é o suficiente, tá? Pro rosto inteiro. E vamos aqui fazer minha massagenzinha. Ó, gente. Esse aqui já faz mais espuma. Como vocês podem ver aí, né? Nossa, esse aqui eu já tinha experimentado antes. Eu tinha gostado demais, sabe? Ele já deixa a pele macia só ele mesmo. Vocês podem ver que ele estraga bastante. Agora vamos pro próximo passo. Deixa eu enxaguar aqui. Bom, gente. Agora vamos para o próximo passo. Que é a máscara facial, tá? Tanto esse aqui quanto o esfoliante. Eu aconselho vocês a usarem cerca de duas vezes por semana. Dependendo do quanto de maquiagem. Do quanto de produto que você já usou no rosto. Dá pra usar até três, tá? Então, esse aqui. Ele diz que você tem que aplicar ele no rosto todo com a pele limpa. Pode ver que eu lavei ela primeiro pra ser esfoliante e tal. E agora que eu tô indo pra máscara, tá? Nossa, que delícia que ela é. Ela tem uma consistência gostosa, gente. Sério. Que dá vontade de comer. Essa aqui eu também já tinha usado uma vez lá no Brasil. Logo que eu peguei, né? Porque é a curiosidade da pessoa, né? E eu sou do tipo que também passa no pescoço, gente. Não passa só no rosto, não. Tá, esse aqui eu apliquei uma quantidade generosa, né? Cobri aqui todo o rosto com ela. E aqui tá dizendo que a gente tem que esperar 20 minutos. Tudo bem que eu já tô quase 10 com a máscara no cabelo, mas mal não vai fazer se passar um pouquinho do tempo. Então, agora eu realmente vou ter que esperar esses 20 minutinhos aqui no chuveiro enquanto ela faz o efeito. E daqui a pouco eu volto aqui pra gente enxaguar pra ir pro próximo passo, tá bom? Pronto, gente. Já se foram aqui os 20 minutinhos. A máscara endurece, tá? Na verdade, ó. Primeiro a gente fica bem velhinha. Pra depois ficar bonita. Agora eu vou enxaguar aqui rapidinho. Vou terminar o cabelo pra gente poder ir pro resto, tá? Tô desligando o chuveiro toda hora, que é pra não gastar água, tá? Fiquei 20 minutos sentada ali no vaso, esperando dar o tempo aqui da máscara. Mas assim, pra quem acha que quando a gente aplica máscara capilar que a gente não precisa do condicionador, gente, enganado está. O condicionador você usa ele sempre que lavar o cabelo, seja com máscara capilar ou não. Se você usar máscara, você tem que aplicar ele depois da máscara. Então, eu vou aplicar agora, ó, o condicionador. Tanto assim, eu acho que é o suficiente pro meu cabelo todo. Vou aplicar ele aqui no meu cabelo, normalmente. Nas instruções, esse condicionador não fala. Só fala que a gente tem que ir assim, ó, desembarassando com os dedos. E, gente, juro pra vocês que eu não penteei o cabelo antes de lavar. E olha só como é que tá o meu cabelo. Olha isso. A gente geralmente espera de dois a três minutinhos, né? Então, eu vou esperar, vou enxaguar e já vou aqui sair do chuveiro pra gente ir pro último passo da pele, que é o serum e o leave-in, tá? Então, eu já volto aqui pra terminar meu banho agora. Pronto, gente. Voltei agora já com meu banhozinho tomado, limpinha e com meu cabelo penteado. Nossa, gente. Que delícia que tá meu cabelo. Muito bom. Eu amei, amei usar esses produtos. Só que faltou um produtinho pra usar aqui, que foi o leave-in. Que ele tem ação condicionante e revitalizante. Fios macios, sedosos e luminosos, tá? Ele é um creme desembaraçante. Nem precisa, né? Porque meu cabelo já saiu de lá desembaraçado. Eu só dei uma penteadinha de leve só pra vir aqui terminar de fazer o vídeo. Mas eu vou aplicar um pouquinho dele. Vou aplicar bem pouquinho mesmo, gente, ó. Nem mostrei quanto que eu peguei, mas só uma gotinha de nada. E vou espalhar aqui no meu cabelo antes de secar ele, tá? Mas é muito pouquinho mesmo. Muito pouquinho. E no rosto eu vou encerrar com o serum aqui. O serum facial, que também é de argila rosa, tá? Vou dizer pra vocês que sem o serum a minha pele já tá super macia. Mas eu tonifiquei também antes, tá, gente? De aplicar o serum. Então o ideal é lavar, tonificar, que foi o que eu já fiz, mas não tem tônico dessa linha. Então eu usei um outro tônico de outra marca. Vou aplicar aqui o serum no meu rosto. E, gente, vou encerrar o vídeo falando um pouquinho sobre esses produtos, o que que eu achei. Que não é a primeira vez que eu uso. Em relação aos produtos de cabelo, gente, eu senti o meu cabelo maravilhoso, olha. Maravilhoso. Eu não tenho o que dizer. Ele não deixou eu com aquela oleosidade que eu costumo ficar aqui em cima, tá? E isso eu acho que se deve ao fato de ser feito com argila rosa, que eu já vou falar já sobre isso com vocês. Em relação à pele, gente, o mesmo. Eu vou dizer pra vocês que nenhum desses produtos aqui promete tratamento anti-idade. Então são cuidados diários mesmo. Os meus anti-idades eu costumo usar à noite. Então isso daqui, durante o dia, eu usaria tranquilamente. Já teve gente que veio me falar que a Ruby Rose não se preocupa, tal, com os produtos de pele. Mas ela se preocupa, sim, e muito. Tanto que eu tive a oportunidade de conversar com a química da Ruby Rose. E ela me explicou muita coisa. Todos os cuidados e todas as pesquisas que eles fazem pra poder lançar esses produtos. A minha pele ficou maravilhosa. Tipo, espadei pra ela mesmo. E assim, gente, eu não sou química pra falar pra vocês sobre argila rosa. Mas eu pesquisei aqui na internet, gente, e vou fazer um resumo breve aqui pra vocês. Que diz que a argila rosa é indicada pra peles sensíveis, delicadas, avermelhadas, com tendências alérgicas ou irritadas, desidratadas, acnéicas e com vazinhos e rosáceas. Ou seja, quem tem pele sensível pode usar tranquilamente esse produto porque ele foi feito pra isso. Ela é rica em óxido de ferro. Isso aqui eu não tô pegando no site da Ruby Rose não, tá, gente? Eu pesquisei aleatoriamente na internet. E tá dizendo aqui que ela é uma das mais utilizadas no tratamento de beleza, que ela é rica em óxido de ferro, tem papel importante na respiração celular e na transferência de elétrons, mantendo a pele hidratada e com elasticidade. Então, apesar dela não ter tratamento anti-idade, ela tem tratamento pra pele, entendeu? Não são só produtos pra deixar a pele e o cabelo gostosinho, entendeu? E ela serve pra limpar profundamente a pele, removendo toxinas e absorvendo o excesso de oleosidade, ao mesmo tempo em que fornece os minerais necessários para desenvolver o viço e brilho natural da pele e dos cabelos, gente. Eles falam muita coisa sobre argila rosa e, assim, só tem benefícios. Tá dizendo que pode ser usada em tratamentos corporais, além de relaxar, desinflamar, revigorar a pele. Auxilia também na queima e na drenagem de celulite e gorduras localizadas. Também tem efeito tensor, sendo muito eficaz em tratamentos de flacidez tissular. Vou deixar o site aqui embaixo, mas pesquisem, gente, porque eu tenho certeza que isso daqui não são produtinhos qualquer. Eu não sei quanto vai custar a Ruby Rose. Ela disse que ela sempre preza pelo menor preço, mesmo que o lucro dela seja baixo. E são produtos que vão entrar, sim, pro meu banheiro, pro meu uso diário. Aqueles que toda vez que eu vou pro Brasil eu trago, porque são produtos que acabam mais rápido. Principalmente esses de cabelo. Nossa, fácil, que toda vez que eu for lá eu vou trazer mais pra mim. Ah, gente, só um adendo agora que eu sentei aqui pra gravar sobre a base nova deles, né? Que eu lembrei aqui de falar pra vocês. E pra Ruby também, viu? Linha de argila tá perfeita, mas faltou o creminho de óleos. Do zóio, nosso zóio aqui, gente, não é o mesmo creme que a gente passa na pele. Então, Ruby, dá uma força aí, inclui um creminho pra área dos olhos nessa linha aí, viu? Então, assim, gente, ó, acho que dá pra perceber. Nem com secador, eu ia secar meu cabelo com secador, mas não vou nem secar, gente. Eu vou deixar ele assim, porque ele já tá secando bem lindo e gostosinho, sabe? Então ele não vai ficar lisão. Mas eu sei que ele vai ficar solto, que eu já usei, já fiz isso antes. E eu super indico, eu não tenho nada pra falar da Ruby Rose, porque eu mega confio em tudo que eles lançam. E aqui só tem mais um que é sucesso. E me contem também, gente, aqui nos comentários, quem de vocês comprou lá na feira, quem já tá experimentando e como funcionou pra vocês, tá? Porque não esquece que meu cabelo é, já tem essa natureza aqui mais lisa, mas me contem outros tipos de cabelo, como funcionou. E em outros tipos de pele também. A minha tá perfeita. Agora eu vou o quê? Pra base da linha Fios. Já deixa seu joinha aqui, já se inscreva no canal se você não for inscrito e me siga lá nas redes sociais, porque eu já ando fofocando sobre ela por lá também, tá, gente? Me ajudem divulgando os vídeos, compartilhando, porque o YouTube é terrível, vocês sabem disso. E me sigam lá nas redes sociais. Agora não é mais arroba de Casba e Sandra Pinato, é só arroba Sandra Pinato, tá? Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus.